Coronavírus. O combate começa com informação. Notícias falsas sobre as formas de transmissão e prevenção do novo coronavírus tem circulado diariamente nas redes sociais. O fato é que não há vacina contra a covid-19 e nem remédios de cura. A pneumologista da Fiocruz, Margarete Dalcomo, esclarece as fake news em relação a medicamentos contra o coronavírus. Não há nenhuma razão de fazer vitamina D em dose alta, vitamina C em dose alta, vitamina do que quer que seja, fórmulas homeopáticas, mágicas. Isso não tem o menor sentido. A recomendação é alimentar-se bem, tomar muito líquido, ficar o máximo possível protegido nas suas residências.